Nesta semana, quem visitar a Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba pode conferir a belíssima exposição das obras de artes produzidas pelos munícipes através do curso de pintura ofertado pelo Departamento de Cultura. No Giro de Notícias de hoje, que é um oferecimento de Técnicom, assessoria contábil, nós vamos conhecer mais sobre essa oficina e mostrar um pouquinho mais sobre essa pintura. Eu acredito que foi muito produtivo, teve um resultado além do esperado. A gente conseguiu atingir um público infantil e adulto e o adulto superou nossas expectativas porque a gente conseguiu trabalhar com dois horários, dois turnos diferentes. A prof conseguiu encaixar para estar trabalhando com pessoas de todas as idades e acredito que é só o começo, a nossa ideia da continuidade no ano que vem também com esse curso, que foi uma descoberta de grandes artistas no município e acredito que quem vier prestigiar a nossa exposição vai se surpreender com as obras de artes. No total, 24 pessoas participaram da oficina. Quadros como paisagens, pessoas, flores e abstrato foram elaboradas à mão pelos participantes. Jorie Mendes, uma das artistas participantes da oficina, comentou sobre a importância de um curso como este. Foi muito importante. Eu acredito que essa experiência, essa oficina, oportunizou as mulheres que estavam um pouquinho, devido à pandemia e tudo mais, um pouquinho mais tristinhas e um pouco mais retraídas. Oportunizou a gente se descobrir como uma arte. A arte de pintar nada mais é do que expressar sentimentos. Então, através da pintura, a gente consegue estar desenvolvendo nossas habilidades, colocando nossos sentimentos ali na tela. A professora Sandra foi muito importante, porque ela tem um jeitinho de nos ensinar, ela nos oportunizou realmente a se descobrir. Ela tem uma didática muito legal, ela é muito sensível, ela explicou de forma assim, em nenhum momento ela fez. Ela ensinava nos deixando realmente pintar. E isso que foi desenvolvendo. Eu acho que foi bem interessante, porque às vezes a gente acredita que não tem uma habilidade, ou que só faz aquilo que está trabalhando, né? Nosso dia a dia. E a pintura realmente foi algo surpreendente para todo mundo, tanto que os trabalhos ficaram lindos, né? Cada um tem seu jeitinho, a sua essência, a sua marca. Eu achei que foi bem interessante. A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa para crescer. Nós temos todo o assessoramento que você, empresário, necessita. Não espere para ter uma assessoria empresarial diferenciada e ter sucesso no mercado. Tecnicom. A sua melhor escolha.